Vocês é vizinha fofoqueira, você nem se quer, é que é Hoje eu vou nem escutar, hoje quero ouvir a caima Eu vou lutar com você pé do pé do botão nesse frio que tá fazendo o cabelo É o amor é de mim, é o amor é de mim Eu vou ajudar, eu vou ajudar Eu vou ajudar, eu vou ajudar É o amor é de mim, é o amor é de mim Vê como eu tô morrendo em mim, já não sei de onde que eu vou dele Logo hoje que tenho entrevista, é que nem eu já vim pra bazar dele Como sou humilde, vesti minha camisa, então fui assim mesmo No final acabei por não conseguir porque todo ia se só via cheio Qual é que é a minha vida, já não sei de onde que eu vou dele Se antes as coisas já estavam duras, agora a coisa ficou mal dele Tudo anda carro nesse país, que até rico diz que já não aguenta Cerveja que antes era 2,25, agora está 2,50 Saí pra comprar óleo de 10 de obra e só voltei com rabo de garrafa Fui meter CV no pingo doce, me mostraram vida, roubar o van na loja Andaste brincando na escola? Já agora é hora de mostrar nota Se t'armo é que te ressentir a bazar, imagina você que são bojnão É amor de mim, é amor de mim, é amor de mim É amor de mim, 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 é Eu mesmo eu? É? Nada É o que? Nada Não sou não Nada O que pa? A futa tudo com a quantia Nikke A nada é saco, nada chifa Me olha só nidento que com o ponto aberto Nenhuma caixinha pra publicar dela cuefa Tentam decidir na polícia Mas nada foi feito pois não há impressora pra imprimir queixa De tanto fugir para não ser mãe Acabou virando madrasta Tipo Zelita que descobriu que era a quarta numa relação que era dona Vendeu toda coisa em casa Para poder bazar patuga Depois de quinze dias a família não aguentou e lhe meteu na rua É? 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 É tu amor é de mío É tu amor é de mío Povo ajoutá É tu amor é de mío Povo ajoutá Que povo ajoutá é É tu amor é de mío Que a busca moremos R.P. Récord Amém.